Hummm, qu'est-ce que je mange? Ai, ai, ai! Se você é guloso, gourmand ou gulosa, gourmande como eu, chegou a hora de você descobrir 10 coisas deliciosas de se comer en français. É óbvio que como uma boa formiga que eu sou, eu vou te contar sobre doces, porque esse é um livro que, inclusive, eu vou mostrar, é um livro maravilhoso que a minha avó mandou pra minha mãe para o dia que ela tivesse netos. Olha que loucura! Minha avó não conheceu o meu filho, então isso foi muito antes do Theo nascer. Mas é um livro maravilhoso sur la cuisine, la pâtisserie française. É importante você saber que a palavra pâtisserie significa confeitaria. E a França é muito conhecida pela sua confeitaria, então vamos descobrir 10 iguarias da pâtisserie française. A primeira que muita gente ama e é viciado e acha super chique, porque, na verdade, é super difícil de fazer, então custa caro, é o macarron. Não é macarrão, é macarrão, macarrão, macarrão. E aí tem macarrão de vários sabores. Aqui eles ensinam a fazer macarrão ou coquelicô. Coquelicô é uma flor, imagina, macarrão de coquelicô. E tem um outro aqui que eu vi também, macarrão ou chocolate. Macarrão é uma fina crosta de farinha de amêndoa com clara de ovo e aí é feito de açúcar, açúcar de confeiteiro, que em França se chama sucre glace. E aí fica tipo um sanduichinho no meio, um recheiozinho. Enfim, talvez você não tenha entendido nada, mas é aquela coisa que é gostosa de se comer e é linda de se ver, porque tem umas cores super vibrantes. E você pode comer macarrão de várias coisas. Eu nunca tinha visto macarrão ou coquelicô. Mas, em geral, tem macarrão au chocolat, macarrão à la fraise, macarrão au pistache, macarrão vanille, etc. Bom, depois dessa primeira iguaria, quais outras coisas a gente tem que são francesas e que talvez você já tenha comido e nem sequer sabia que era francês? Tem, por exemplo, les profiteroles. Você já ouviu falar disso? Aqui no Brasil se fala profiteroles. Ah, profiteroles. Você vai comer profiteroles? Mas, saiba que isso é francês. Mon cher, ma cher. Les profiteroles. Deixa eu ver o que se tem. Tem aquela Carolina, não é? Só que sem o recheio. Só a massa, não é? Ah, falaram que é tipo Carolina. Eu não gosto nem muito de profiteroles, mas eu acho que é o tipo de massa que é diferente. Carolina é mais maçudo. E tipo, a massa do profiteroles é um pouco mais fina. Provavelmente vai manteiga. Deixa eu ver. Vai manteiga. E aqui no Brasil deve ser feito com gordura vegetal. E aí a diferença deve ser aí. Em geral, os doces, as coisas francesas, são feitas com muita manteiga. E o fato deles usarem manteiga muda completamente o sabor. E aqui no Brasil a gente usa muito gordura vegetal, o óleo. Às vezes até manteiga. Mas a própria qualidade da manteiga é diferente. E da farinha também. Tanto que muitas padarias artesanais aqui no Brasil importam farinha francesa. Então, assim, tudo muda. Mas vamos a profiteroles. Que a Gabi falou que é tipo Carolina. É tipo Carolina. Não foi a Gabi, foi a Gi. É tipo Carolina, só que não. Eu não sei qual é a receita exata de Carolina. Mas eu sei que a Carolina, por exemplo, é recheada com doce de leite ou com chocolate. Isso é uma coisa que, em geral, os franceses não vão fazer. Eles não vão rechear as coisas com doce de leite, leite condensado, chocolate super doce. Sempre eles buscam fruta, colocam mais contraste com a acidez, etc. Mas, enfim, aqui a gente tem, por exemplo, Profiteroles Abricot Sorris. É uma receita que tem aqui. É sim uma massa, uma massa aerada por dentro e dentro um recheio. Só que, olha, é o que eu falei. Abricot Sorris. Abricot é damasco. E sorris é cereja. Então, aqui o recheio é de frutas. É de damasco e cereja. Enfim. Les Profiteroles. Então, não é Profiteroles, mas Profiteroles. 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 Em geral, quando a gente tem uma letra E no meio de uma palavra em francês sem acento, a gente meio que come esse E. Então, fica Profiteroles. Profiteroles. É isso aí. O próximo. Le prochain. Deixa eu voltar pra cá. Uns biscoitinhos délicieux. Quais são os biscoitinhos deliciosos? E cuidado aqui pra não usar magnifique, porque magnifique é uma coisa que é bonita. Não é uma coisa que é gostosa. Então, por exemplo, o macarrão pode ser magnifique, ser magnifique. Ou uma sobremesa magnifique. Mas, em geral, uma sobremesa, c'est délicieux. Ela é deliciosa, c'est délicieux. E aí, a gente tem aqui les sablés. Sablés. Se eu traduzir isso ao pé da letra, sablés seria areosos, de areia. Sablés. Les sablés se escreve S-A-B-L-E-S. Sablés são biscoitinhos feitos com farinha, açúcar e manteiga. E eles são bem crocantes. Aliás, eu tenho um vídeo aqui no meu YouTube ensinando vocês a fazer sablés com a receita da chefe Ana Luísa Trajano. Então, não perca e vai lá assistir e fazer junto comigo essa receita maravilhosa. E você pode mudar o sabor de base do sablés colocando ou chocolate, sablés ou chocolate, ou castanhas, nozes, pistache, etc. Vocês estão ouvindo o Théo aí no fundo? Mais c'est la vie. Aí a gente tem uma receita deliciosa aussi, la tarte tatin. Tarte tatin. O que é a tarte tatin? A tarte tatin é uma torta muito curiosa, porque a gente faz ela ao contrário. É, embaixo, na forma, você vai colocar o caramelo, as maçãs e a massa por cima. E assa desta forma. É uma massa também com manteiga, farinha, açúcar. E quando você vira e tira do forno, você vai virar, tirar a forma, e aí fica aquelas maçãs todas caramelizadas por cima e a massa por baixo. C'est absolument délicieux. Pode ser um banana também? En general, não. Olha lá. Banana não é uma fruta muito francesa, né? Então, em geral, tipo, maçã é uma fruta bem francesa. Aqui no Brasil, eu já vi, sim, fazerem com banana essa receita. Que é a... Você tá perguntando, assassinando a gastronomia francesa. Tô brincando. É, eu não sou purista nesse sentido, assim, mas os franceses não fazem com banana. Eles fazem com maçã. Não sei se fazem com pera, nunca vi. Mas a receita típica de tarte tatin é com maçã. Se você tá num momento à tarde, por exemplo, com as crianças gritando pela casa, como eu tô agora, e você quer aproveitar e fazer alguma coisa pra acompanhar o seu chá, o seu café. Por que é par de madeleine? Madeleine é o nome de uma pessoa. É como se fosse madalenas. É um bolinho, normalmente com baunilha ou com zeste de citron, com raspas de limão, que é feito nesta forma aqui. Tcharam! Tá vendo? Ela tem uma forma de concha. E do outro lado, você, na verdade, só vai colocar a massa e a massa vai crescer. Então ela fica, tipo, com uma barriguinha de um lado e do outro lado, esse formato de concha. É uma receita bem fácil de fazer. Eu não me lembro mais se eu deixei já no meu canal, mas se eu não deixei, eu vou deixar uma receita de madeleine pra vocês fazerem. À la maison, c'est délicieux. Depois da madeleine, a gente ainda tem uma receita muito comum nas padarias brasileiras. Mas a camera woman que tá aqui já vai me perguntar se é igual bomba de chocolate. Não é. É éclair. Eu tô brincando. Na verdade, é a mesma coisa. Éclair significa um relâmpago. Éclair. Éclair. E é o nome que a gente dá em francês pra bomba de chocolate, que na verdade é não só de chocolate, né? Bombas em geral. E que na verdade é uma receita francesa. E os mais comuns são éclair à la vanille, éclair au café, éclair au chocolat. Esses três são os mais comuns, mas existem outros também. E a diferença está também na massa, porque em geral aqui no Brasil se faz a massa que é igual a massa da Carolina. E o formato, na verdade, a diferença entre Carolina e bomba é praticamente o formato, né? Eu acho. Não me mate se eu estiver errada. E se você já comeu uma éclair en France, você sabe que a massa tem uma leveza diferente também, por conta da manteiga que vai, e do recheio. O próprio recheio também é feito de uma forma um pouco diferente. Bom, agora não poderiam faltar os três queridinhos que são de croissant. Croissant. Inclusive, eu amo essa palavra croissant, porque eu sinto que ela já dá a sensação da coisa. Croissant é uma coisa que é uma massa folhada, croissant, né? Você sabe o que é, mas é bem diferente do que é vendido aqui no Brasil de modo geral. Por quê? De novo, a qualidade do trigo, a qualidade da manteiga e a forma de se fazer. O verdadeiro croissant francês é meio crocantezinho por fora, uma massa folhada e bem aerado por dentro. Então, é importante essa leveza da massa, sendo que aqui no Brasil é uma coisa um pouco mais maçuda. E nunca rechear um croissant. Não existe croissant de queijo, presunto, não existe isso na França, você não vai encontrar. O que sim existe recheado é mais ou menos a mesma massa, que é o pão au chocolat, com duas barrinhas de chocolate amargo dentro. Então, de novo, a gente vê uma diferença de paladar cultural, que na França, em geral, a gente busca coisas um pouco menos doces. Então, a gente tem croissant e pão au chocolat. E tem um outro que não é tão comum, mas se encontra, que é o pão au raisin. Pão au raisin. Na verdade, não é tão comum aqui no Brasil. Na França é comum pra caramba. O que é o pão au raisin? A mesma massa folhada, só que em espiral, com uva passa dentro. Então, a gente tem croissant, pão au chocolat, pão au raisin. Aí, você fala, Elisa falou 10, mas ela falou 9. É porque a gente tem um falsário no meio. O tal do petit gâteau. Você tem certeza que, só porque tá escrito em francês, e você fala petit gâteau, é francês. Só que deixa eu te falar uma coisa, não existe petit gâteau na França. Se você chegar em um lugar e falar assim, eu queria um petit gâteau, ninguém vai entender. Porque petit gâteau significa um bolo pequeno. Aí, a pessoa vai ficar meio assim, será que a pessoa quer um cupcake? Petit gâteau, na verdade, se chama fondant au chocolat, ou ainda moelleux au chocolat. A receita existe, mas o nome não tem nada a ver com o nome francês que se dá aqui no Brasil. Então, é moelleux au chocolat ou fondant au chocolat, que, na verdade, nada mais é do que um bolo com bastante manteiga e chocolate. E aqui, a gente deixa o meio desse bolo meio cru. E aí, é por isso que fica aquela calda dentro, que, na verdade, é massa crua. Não sei se você sabia disso. Espero que você não fique chateado comigo de ter contado o segredo do petit gâteau, que, na verdade, é o moelleux au chocolat ou fondant au chocolat. Porque fondant, fondant é uma coisa que está derretendo. Fondant au chocolat. Agora, chegou a hora do teu vir comer. Merci beaucoup. E à la prochaine. Tchau.